Tirando suas dúvidas, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. E olha só essa pergunta, gostaria de saber por que algumas crianças nascem com lábio leporino? É possível evitar? Dr. Luiz Francisco, ginecologista, responde. Bom dia, Dr. Luiz Francisco! Bom dia, Maíta! Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com você e todos os telespectadores. Então, o lábio leporino, que é essa fissura que começa no lábio superior e estende-se até o nariz e a gengiva, dividindo o lábio em dois segmentos, acomete alguns recém-nascidos. Ele é mais comum na raça asiática e é mais comum também no sexo masculino. Aventra-se a possibilidade de uma questão genética. Então, algumas pessoas na família nasceram com lábio leporino. Mas tem as causas não genéticas também, como obesidade, diabetes, uso de radiação, seja radioterapia ou raio-x dos três primeiros meses de gravidez, e uso de algumas medicações, como medicação para acne, que é o popular espinha, vitaminas A em altas doses, e também alguns remédios, como remédio para psoríase, remédio para artrite reumatoide, anticonvulsivantes. Seriam drogas que teriam que ser evitadas nos três primeiros meses de gravidez. Quando se acha uma criança com lábio leporino, você precisa procurar, porque muitas vezes é a ponta de um iceberg. Pode ter algumas outras doenças associadas a essa no nascimento do neném. Então, precisa procurar algumas síndromes. Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Bom dia para vocês. Obrigada pela participação, doutor Luiz Francisco.